Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, segundo dia da novena dedicada a São Pedro. São Pedro, príncipe dos apóstolos. São Pedro, primeiro Papa. No dia de hoje nós vamos tentar entender o que significa o título Papa. O que significa esse título tão carinho, tão belo, esse título que nós temos tanto carinho, tanto apresco por ele. Papa significa papai. Papa significa padre, pai espiritual. Pedro não foi somente um apóstolo. Pedro foi aquele escolhido por Jesus para governar a igreja. Que nós tenhamos essa mentalidade. Quando nós vimos ou quando nós vemos o Papa, não estamos vendo um nome. Estamos vendo uma missão que Jesus deixou da continuação da sua igreja. Queridos irmãos e irmãs, muito mais do que julgar, muito mais do que até a nossa veneração. O que o Papa realmente precisa é da nossa oração. Que Deus ajude o nosso Papa, o nosso Papa Francisco, a ter saúde, sabedoria, a ter santidade. Rezemos pelo Papa, pelas nossas intenções da novena e depois continuemos a nossa reflexão. Oração a São Pedro Gloriosíssimo São Pedro Creio que vós sois o fundamento da igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves do céu, o verdadeiro vigário de Jesus Cristo, e eu me glorio de ser vossa ovelha, vosso súdito e filho. Uma graça vos peço com toda a minha alma, guardai-me sempre unido a vós e fazei que antes me seja arrancado do peito o coração do que o amor e plena submissão que vos devo nos vossos sucessores, os pontífices romanos. Viva e morra como filho vosso e filho da santa igreja católica apostólica romana. Amém. Apresente agora a Deus a sua intenção para esta novena. Apresente agora a Deus a sua intenção para esta novena. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo dia da nossa novena. Sucessor de Pedro, Papa. O Papa significa papai. É um pai espiritual. O Papa é um sucessor de São Pedro. O Papa Francisco é o Papa de número 266 da história da igreja. Nós gostaríamos de ter aqui a imagem com o quadro de todos os papas. A imagem ficou um pouco pequena, não ficou muito bem apresentável. Então nós escolhemos a imagem de São Pedro. Mas quando você observa um Papa, seja Pedro, seja o Papa Francisco, nós estamos vendo um ministério. Um ministério petrino. instituído e deixado por Jesus para aquilo que foi ensinado por nosso Senhor pudesse chegar a cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, existe algo belíssimo chamado sucessão apostólica. Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo. Até nós chegarmos em Francisco. 266. A nossa igreja tem história. A nossa igreja tem cultura. A nossa igreja é belíssima. Porque só a igreja, uma santa católica e apostólica, vem de Jesus. Jesus deixou Pedro. E através de uma sequência ininterrupta, nós chegamos hoje em Francisco. Rezemos pelo Papa, amemos o Papa, amemos e defendamos a nossa igreja. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pescador Fixo meu olhar No horizonte Desse imenso mar Sei que não posso mais voltar Sigo assim Certo da missão Que tenho que cumprir Continuar Os passos do meu Senhor Eu vou jogar minhas redes Onde o Senhor me manda Certo de que vou encher elas De almas pro reino de Deus Sim, Senhor Eu te amo de todo coração Não vou te negar Vou cuidar dos teus Vou falar Sem medo a toda alma Que encontrar Vou remar Para dentro Desse imenso mar Eu vou jogar minhas redes Onde o Senhor me manda Certo de que vou encher elas De almas pro reino de Deus Eu, o simples Pedro, o pescador Chamado de Deus A buscar outro mar Amor A buscar This Comidir Amor Comroyable Amor A buscar outro Eu vou jogar minhas redes Onde o Senhor me mandar Certo de que vou encher elas De almas no reino de Deus Eu vou jogar minhas redes Onde o Senhor me mandar Certo de que vou encher elas De almas no reino de Deus Pelo um simples Pelo um pescador Chamado por Deus A buscar outro mar Oh meu Deus Vou buscar outro mar Oh meu Deus Vou buscar outro mar Oh meu Deus Oh meu Deus E aí E aí E aí E aí